para a gente conseguir encerrar dentro do horário. Vamos lá? Exercício 2. Não vamos pintar o balão, não tem necessidade. Vamos assinalar com um X, combinado? Ok. Você ok, então? Professora, posso... Pode só, como se fala, como se fala, riscar embaixo? Marca um X no balão externo. Isso não complica, simplifica. Vamos lá. Primeiro balão. Água, brinca e rio. Então, todas as palavras que tem aí são nasal? Sim. Não. Água, brinca e rio. Estou indo de trás para frente. Bola, brinca e ficam. Sim. Bola, bola, nasal, bola, brinca. Não, bola não. Bola sim. A próxima. Brincam, gastam, ficam. Sim. Sim. Então, o primeiro balão, podem marcar um X aí nele. Lembre-se que toda vez que eu falar em som nasal, é porque eu tenho isso aqui, ó. O N, o N ou o tiozinho na palavra. Quando eu coloco o M, N ou tiozinho na palavra, ele fica com som nasal. M ou N, tio. M, N ou tio. Aí ele passa a ter um som nasal. M, N, tio. M, N, tio. M, N, tio. Vamos lá? Exercício número 3. Considerem a resposta do exercício anterior e assinarem a alternativa que contenha somente palavras com sonoridade semelhante. Eu não estou mais falando de som nasal. Estou falando de sonoridade. Quando eu canto ela e ela parece parecida, igualzinha. Então, vamos lá. Abelha, brinco e rio. Oi? Abelha, brinco e rio. Não. Não. Mamão, neném, belém. Sim. 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 Belém, rio e mamão. Não. Rio, risada, rio. Não. Então, a alternativa correta é a B, B, bolacha. Bola, biscoito. Bola, biscoito e pô. Bolinha. Bola. Bola. Bolinha. De rodinha. Olha lá o que a professora falou. Então, toda vez que eu tiver M, N, tio, eu vou ter o som nasalado na hora que eu falar, certo? Então, exercício 4. Contorne. Contorne. Em cada grupo de palavras, aquela que não tem o mesmo som das letras em destaque. Então, olha lá. Canto, alemã, nave, anda, samba, romã. Qual é a palavra que não tem a mesma sonoridade que as outras? Canto, alemã, anta, samba, romã, nave. Nave, nave. Nave, nave. 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 Então, se puder aí, a palavra nave. Nave. Pada. A outra, olha lá. Bomba, ontem, novela, monte, conta e ombro. Novela. 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 Pronto? Então, terceiro ano. Amanhã, nós vamos falar de divisão, mais uma vez. No volume 4. Eu vou pôr lá no esponte as páginas de português que eu quero que vocês fazerem. E o que é pra vocês terem pra matemática amanhã. Certo? Eu acho que tá sendo fácil a divisão, só que não é exata. Pra mim tá muito difícil. Nossa, quem falou que tá muito difícil? O Matheus. Matheus. Matheus, até agora é só pensar em tabuada. A partir de amanhã o bicho vai chegar. Não, professora, eu não falei que não é professora. O bicho já pega logo de cara, Esther. Isso não é justo, professor. Você tá sendo maldosa com a gente. Eu não. É o loco. É o coca. Isso é maldade. Então, assim, amanhã nós nos veremos e nos dividiremos amanhã. Tá bom? Beleza? Mas se a gente dividir, nós vamos ocupar uma parte com o cérebro e outra parte sem cérebro. Aí como que a outra parte vai conseguir se ligar ou melhor? Aí a gente tem que tentar fazer uma divisão exata, Esther. Faz um risco assim. Metade pra cá, metade pra cá. Tá bom? Tchau, meus amores. Amanhã a gente se fala de novo. Tá bom? Tchau. Espero encontrá-los todos bem amanhã. Até daqui a pouco no Esponte. Tchau. 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 Tchau.